Olá, está no ar o resumo de notícias. E hoje é sexta-feira 22 de outubro e você confere agora os principais destaques do portal giro.com. E nós começamos a edição de hoje chamando o nosso repórter Patrick Guimarães para falar a respeito do preço do botijão de gás que está valendo em média R$ 110 aqui em Petrópolis. Patrick, é com você. Exatamente, Flávia. Não está fácil não. Na verdade, está doendo de verdade no bolso do trabalhador e a situação já está ficando desesperadora para as famílias com menor condição financeira. No último dia 8 de outubro, a Petrobras anunciou o reajuste no preço do botijão de gás de 13 quilos para as refinarias, passando a ser vendido a R$ 50,15. Automaticamente, isso reflete nas distribuidoras. Algumas distribuidoras de Petrópolis já estão vendendo botijão de gás num preço médio de R$ 110. Esse valor, então, com certeza está atingindo a muitas famílias e prejudicando porque vai além da condição financeira do trabalhador e nem mesmo a concorrência na cidade está trazendo aí uma solução, uma alternativa mais barata. A gente lembra também que na última terça-feira, o Senado aprovou um projeto de lei que promete auxiliar as famílias de baixa renda a ter um acesso mais barato a esses botijões de gás. Se for aprovado, essa lei aí vai valer por cinco anos e a cada dois meses, essas famílias beneficiárias vão receber aí 50% do valor do gás das distribuidoras. A gente segue acompanhando e torcendo, então, para ter uma solução aí e ajudar a vida financeira dessas pessoas que tanto estão precisando. Na verdade, todo mundo, no modo geral, porque a situação financeira não está fácil para ninguém. Eu volto com você no estúdio. A Prefeitura de Petrópolis, junto a Águas do Imperador, fez uma mudança importante para minimizar os transtornos provocados pela obra da concessionária no trânsito em Itaipava. Os trabalhos, a partir de segunda-feira, 25 de outubro, vão ser realizados à noite, das oito da noite até seis horas da manhã. A mudança foi confirmada em reunião na quinta-feira 21, que contou ainda com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e da Santa Luzia Engenharia, que executa as obras sob responsabilidade do DENIT na estrada. O município cobra que o órgão também altere o horário dos trabalhos, reduzindo os impactos das ações na área. Todo o serviço que vem sendo realizado pela Águas do Imperador, no trecho, que vai da Ponte dos Arcos até a altura do número 11.300 da Estrada União Indústria, será feito à noite. Enquanto isso, a Santa Luzia Engenharia vai concluir, ainda durante o dia, a pavimentação que está sendo executada na parte de mão dupla da estrada. Ah, vou fazer só a última frase. Enquanto isso, a Santa Luzia Engenharia vai concluir, ainda durante o dia, a pavimentação que está sendo executada na parte de mão dupla da estrada, entre o trevo de bom sucesso e o horto-mercado. E a Casa do Trabalhador de Petrópolis vai ser um polo para a região serrana. Mais detalhes com Enzo Gabriel. Enzo, é com você? A Casa do Trabalhador de Petrópolis será polo da região serrana do estado do Rio. Com isso, a unidade ganhará também a administração do governo do estado e o custeio, além de outros serviços, com a busca ativa por vagas de empregos nas empresas por meio de um aplicativo, além de se tornar uma cidade facilitadora também para outros municípios aqui da região serrana na busca por empregos. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica localizada na rua Doutor Porciúnculo, número 75, na antiga autoviária, que funciona de segunda a sexta-feira, das nove às dezessete horas. E quem passar pela porta do local tem acesso às vagas disponíveis no Balcão de Empregos do Dia, que sempre é divulgado toda semana pela Prefeitura de Petrópolis. Para mais informações, é só ligar no número 2246-8942. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que podem ter morrido entre 80 mil e 180 mil profissionais de saúde desde o início da pandemia em todo o mundo. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, defende que os profissionais de saúde devem ser prioridade na imunização e cita críticas ao processo desigual de acesso às vacinas. O mais recente relatório estima que dos 135 milhões de profissionais de saúde no mundo, entre 80 mil e 180 mil podem ter morrido de covid-19 no período entre janeiro de 2020 e maio de 2021. Segundo o diretor-geral da OMS, na África, menos de um em cada dez profissionais de saúde foi totalmente vacinado. Diferentemente, na maioria dos países com economias fortes, mais de 80% dos profissionais de saúde estão totalmente vacinados. E a Prefeitura de Petrópolis realiza uma campanha de adoção animal neste final de semana. E Richard Stolzenburg traz mais detalhes para você. Richard? Exatamente, Flávio. Essa campanha de adoção de animais é específica para cães e gatos e vai acontecer amanhã, dia 23 de outubro, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. E vai funcionar de 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. Lembrando que essa é a segunda campanha de adoção, a campanha primavera, relacionada aos cães e gatos, que é feita pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal aqui de Petrópolis, o COBIA. E para poder fazer a adoção é necessário alguns requisitos. Entre eles, sim, ser maior de 18 anos, levar comprovante de residência fixo, identidade e CPF. Além de comprovar a Coordenadoria de Bem-Estar Animal de que você pode realmente cuidar do animalzinho. Essa que já é, essa segunda campanha, ela já vem sendo feita desde fevereiro, no início do ano, e por conta dessas campanhas de adoção, 92 animaizinhos já conseguiram um novo lar. Eu volto com você aí no estúdio. Terror no estúdio. Acidentalmente, o famoso ator Alec Baldwin mata a cinegrafista dentro do estúdio de gravação e ainda feriu o diretor. Quem traz mais detalhes é o nosso repórter Gabriel Barbosa. Gabriel? Boa noite, Flávia Rocha. Boa noite para você aí de casa, que está acompanhando o resumo de notícias. E uma triste tragédia que ocorreu na noite da quinta-feira, dia 21 de outubro, assolou o mundo inteiro nesta sexta-feira, dia 22. O famoso autor de Hollywood, Alec Baldwin, assassinou de forma acidental a sua cinegrafista, Halina Hawkins, durante as gravações do filme Rust, no Novo México. Ela foi encaminhada de helicóptero até o hospital, resistiu por alguns minutos, mas infelizmente morreu. Além dela, o diretor do filme, o Joel Souza, acabou sendo alvejado, porém recebeu alta na manhã desta sexta-feira. A polícia investiga a situação como um grave incidente, e após chegarem até o sede de gravação onde o filme estava sendo filmado, encontraram o ator extremamente desolado e chorando bastante. Os fãs nas redes sociais compararam a situação com o caso de Brandon Lee, nos anos 90, que nas gravações do filme O Corvo, o filho de Bruce Lee acabou sendo assassinado da mesma forma e também com uma arma cenográfica. Gabriel Barbosa para o Resumo de Notícias. E os estoques do Banco de Sangue do Hospital Santa Tereza continuam com níveis críticos. E Felipe Teixeira traz para a gente mais detalhes sobre a campanha que está chamando os torcedores do Flamengo para fazer uma boa ação. Filipão, é com você? E é isso aí, Flávio, eu estou aqui no Banco de Sangue Santa Tereza, que fica aqui na rua Doutor Paulo Hervê, número 1130, onde está acontecendo a campanha Raça, Amor e Sangue. O maior de todos é o maior solidário, é isso aí. Aqui é onde o pessoal tira foto depois de doar sangue aí pelo Flamengo. É isso aí, todos os flamenguistas da região serrana, todos os flamenguistas que estiverem assistindo, se quiserem ter a chance de ganhar uma camisa dessa, é bonita, hein? Olha só, Alô Wendel, a camisa é bonita, hein? Olha só, se você quiser ganhar uma camisa dessa do Flamengo, né? Enquanto durar os estoques, tá? Porque como vai até o dia 31 de outubro a campanha, então pode ser que se você vindo no dia 31, no dia 30, você não consiga ganhar uma camisa. Mas você vindo aqui antes, com certeza nos próximos dias você vai ter uma camisa dessa pra você. Você doando sangue, ajudando, salvando vidas aqui no Banco de Sangue Santa Tereza. E é isso aí, Flávio, hoje a minha entrada é mais curtinha mesmo, é só mesmo, pra convidar o pessoal pra vir doar sangue, todos os flamenguistas, e mesmo você não sendo flamenguista, venha também, venha ajudar, que é muito importante, você salva vidas, e isso é importante demais. Muito obrigado, valeu, Wendel, um beijo no coração aí de todos os nossos telespectadores do Resumo de Notícias, é com você, Flávia. A previsão do tempo para este final de semana em Petrópolis, de acordo com o portal Climatempo, é de frio e chuva. O sábado será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto, temperatura mínima de 11 e máxima de 24 graus. O domingo será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima de 12 e máxima de 25 graus. E neste sábado, a Seleção Feminina de Futebol enfrenta a Austrália. E quem traz mais detalhes sobre esse jogo é o nosso repórter esportivo, Samuel Freitas. O primeiro treino da Seleção Brasileira Feminina para os Amistosos contra a Austrália, com a presença completa das 23 jogadoras convocadas, aconteceu nesta sexta-feira, dia 21. As atletas treinaram atividade de finalização em velocidade e depois dividiram o grupo para um coletivo curto, de 11 contra 11. Esta será a segunda oportunidade da Seleção entrar em campo após as Olimpíadas de Tóquio. No mês passado, a equipe somou duas vitórias contra a Argentina, ambas na Paraíba, 3 a 1 em Campina Grande e 4 a 1 na capital João Pessoa. O segundo e último amistoso contra as australianas será na terça, dia 26, às 6 horas da manhã. Estão abertas as inscrições para o curso de aprendizes do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Inteiramente gratuito, o curso, que é parte do projeto Ponto de Cultura Aprendiz de Canarinho, tem um ano de duração e é destinado a meninos e meninas entre 8 e 9 anos. Devido à pandemia, as aulas acontecem às terças e quintas, das 7h40 às 11h da manhã, de maneira remota pela internet. Eu sou a Flávia Rocha e este foi o resumo de notícias que termina aqui. Agradeço sua audiência e companhia e lembro a você que estas e outras notícias podem ser conferidas nas redes sociais do Grupo Giro de Comunicação. Amanhã, às 10h da noite, nós temos Patrick Guimarães à frente do resumo de notícias e na segunda-feira, se Deus quiser, nós temos o nosso encontro marcado. Um beijo grande, super final de semana para você e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri